Música Entrega para fora da aeronave Essa e outras informações importantes estão em um cartão construções de segurança no bolso da poltrona à sua frente Kits sobrevivência estão disponíveis na parte dianteira e prazer da aeronave É importante que você leia o cartão de segurança antes da decolagem Em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções dos tempulantes Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.